E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos pessoal mais bonitinho. Hoje... Enfim, estamos aqui para jogar o OBS dos lindos. Simples, estamos aqui para jogar os OBS dos lindos. Então eu vou jogar o OBS dos lindos. Vamos lá. Então esse OBS aqui não é o original. É do mesmo estúdio que fez aqui do OBS que eu gravei. Vocês se lembram? Enfim, eles estão refazendo todos os... Eles estão colocando todos os jogos dos caras no ar de novo. E está muito legal mesmo. Vamos lá. Veio quase. Tomar cuidado com essas pestes aqui. Se você quiser cooperar e não parar de travar. Vamos ver. Eu já até perdi a conta pessoal de quantas vezes eu já joguei esse OBS. Que realmente era muito legal antigamente. Vamos lá. Então eu já sei tudo o que tem que fazer aqui. A gente vai ter que subir aqui para entrar nesse buraco aqui. O que é o que é o primeiro e o segundo? Pronto. Pronto. Foi. 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 Oie, consegui a primeira. Vamos lá. Ainda tu não está de cima. Ah, eu vou passar dessa escola. Ah... Vai levantar ou não? Hoje eu também tenho escola hoje, tá pessoal? Então... É, provavelmente só vai ser esse vídeo hoje. Que meu pai também deu pra cá. De novo. Sempre tá vindo. Vamos tentar passar por aqui. Tá não, vamos passar por aqui. Aqui tem uma baixa. Boa. Ai, a gente aproveita que o jogo tá meio bugado. Aí a gente já... Engroço. Eu não vou cortando o caminho não, galera. Eu vou pelo caminho do Sete mesmo. Tem que ir devagar. Aí aqui vai... É, aqui já? Eu vou te tirar. Vai ter uma hora que vai perseguir... Vai, os meninos policiais vão me perseguir. Acho que aqui. Olha eles aí, ó. Aqui eu já vou pular Aqui que eles caem No limbo O cara tá tentando me seguir Mas eu não vou deixar ele me ultrapassar E aqui a gente vai ter que cair Agora a gente vai chegar no escritório já É, não, não é não Ah não, é sim, no prédio do escritório Vai, vai bicho Tá ali o navio voador Que é aquele vilão lá que eu esqueci o nome dele Ele encheu tanto chiclete Que ficou assim Ah Tava muito lá atrás Não, sai daqui, cara Vem me ultrapassar não Mano Não Começou já Eu morrer uma vezinha só Já começam a morrer vários O cara tá onde? Cadê? Ah, ele tá É ele, ele não É outro Se eu bobear ele já passou Ele tá lá atrás Não, ele caiu também Deixa eu esperar virar isso daqui, galera Porque para ele tá mais rápido Parece que o Tá O tempo de resposta do jogo deve tá ruim Porque isso daqui era mais rápido Aqui a gente vai cair Bora lá A banana do Do estúdio É uma musiquinha bem da hora Essa também A gente vai chegar no cofre agora Eles trocaram as músicas, galera Não tava essas músicas Mano do céu Que raiva, mano Aí, ó Eu tô segurando Ó Eu tô segurando o espaço Aí de vez em quando Que ele dá pulo duplo Ah, mentira Você vê que os caras são ricos Eles têm milhões e milhões de robux Outro nós aqui Não passa de zero Mas eu não ligo não Eu tô feliz Até porque eu nem me importo muito Com a aparência não Essa skin aqui Galera, eu acho que essa skin aqui É o meu recorde, sabe? Não é nem a skin do tubarão Porque eu já tô com ela Desde o começo do ano Vai fazer um ano já Que eu tô com essa skin Ó, o navio voador É bem grandão esse navio aqui Eu tô segurando Espero que essa música Não tenha copyright Não, afinal tem Ah, eu já tomei já Deve ter copyright sim Não sei Era 2017 essa música, né? Vai saber Antigamente não tinha muito Essas coisas de copyright Hoje em dia que tem Vai logo, peste Não chega logo, não? Aê Eu não vou pôr essa música Se vocês quiserem mais vídeos De, de, de ob no canal Comentem Eu gosto desses daqui Esses são os meus favoritos Vamos entrar aqui Aqui não pode pular, galera E eu também não vou pular não Porque eu não quero morrer Você tem que pular aqui Pela escada, meu Toma uma balada Eu não gosto de balada, meu Eu não Não Também não gosto de música alta Aí, tá vendo? Desde quando uma banana Te mata, velho Nem só pra fazer você escorregar Tem uns trouxinhos ali, ó Olha lá, ó Aqui é mais coisa de disco, né? Vamos lá Olha lá, ó Mas eu suponho que me macho, né? Ou então pelo menos me empurre. Ó. O Bruto. Tá atacando o Barril Minóis. O Peste. Ele tá ali em cima, quer ver? Olha ele ali. Acho que tá o Donkey Kong agora. Tem hora que aparece o Brutus ali. Era Brutus ou é Bruto? Acho que é Brutus. Tava o Brutus ali. Eu acho que era pra trolar então. Vamos botar o Macaco. Pronto. Qual estrela de videogame estreou em 1980? Foi... Foi o Pac-Man? É, foi o Pac-Man. Quantas combinações tem? Em que ano... Em que ano os anos 80 começaram? Que esse jogo? Mais um A-Gran. Qual desses faz parte do esquadrão lá? Não sei, mas eu sei que é esse cara aqui. Que montanha entrou em erupção em 1980? Ele foi registrado como erupção mais discutível das salas dos Estados Unidos. Pelo Monte Santa Helena. Esse movimento de dança foi popularizado na década de 1980. Uma caraca. Qual desenho que tirou nos anos 80? O DuckTales. Até porque ele vai ser o Rick Morin. É desenho moderno, eu acho. Era para esse daqui estar girando, galera. Não sei por que isso daqui não está girando. Era para esses meninos tudo estar girando. Ele vai ficar girando. Mas cozinhe o Rick Morin. Friday Night Funk Vamos esperar Pô galera tem uma medalha aqui que se você toca Se você acerta várias Várias setinhas Você ganha uma medalha chamada rei do disco Vem! 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 É só que você tem que demora bastante Vem! 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 É assim que a gente usou o poder da música E destruímos o vilão dos mínimos Bom pessoal espero que esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Tem mais hobbies aqui ó Tem o hobby do Kaku Kueka Tem esse daqui que eu não sei se já foi feito Mas acho que já deve ter sido se tá ali né Tem esses jogos aqui que foi o grupo mesmo que criou Se vocês quiserem que eu traga deixa nos comentários aí E é isso Tá bom no vídeo tchau Tchau